O grupo de teatro 360 graus orgulhosamente apresenta Ricardo Reis Iverusca em Sermão da Quarta-feira de Cinzas de Padre Antônio Vieira Olá, meu nome é Ricardo Reis e eu estou aqui para convidar você para assistir ao espetáculo Sermão da Quarta-feira de Cinzas que estará no Teatro Elis Regina em São Bernardo do Campo Nos dias 25 e 26 de janeiro Espetáculo imperdível comigo e com a cantora lírica Verusca Wilke A direção é do nosso amigo aqui, Luciano Antônio Fraga E você não pode perder O preço simbólico é R$ 5,00 inteira e R$ 2,50 meia entrada Aguardo você dia 25 e 26 de janeiro no Teatro Elis Regina